Você sente a necessidade de dinamizar a sua prática clínica? Quer aprender um conjunto de técnicas que venha trazer aos seus pacientes resultados efetivos, tendo como aliada a terapia cognitivo-comportamental? Dados da Organização Mundial de Saúde mostram que até 2020 a depressão será a doença mental mais incapacitante do mundo. Somente nos últimos 10 anos ela cresceu cerca de 18%. E dados como esse nos fazem refletir sobre o papel do psicólogo clínico dentro desse contexto de atuação da saúde mental. E atuações que sejam cientificamente validadas. Frente a essa demanda de mercado, o IPOG traz o curso de pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental. Esse curso possibilitará ao profissional de psicologia uma atuação consistente no alívio das demandas emocionais de seus pacientes, fazendo com que de forma efetiva ele venha desenvolver reestruturações cognitivas e modificações comportamentais. O nosso curso tem uma proposta dinâmica e pragmática, de forma que você terá a todo tempo acesso a estudos de caso e também supervisões de casos reais para que você, na prática, possa ver a efetividade da terapia cognitivo-comportamental. Você terá acesso a módulos no formato workshop, para que, através da vivência e da prática, você venha desenvolver as técnicas que foram aprendidas e também poder aplicar com segurança no seu cotidiano profissional. Outro diferencial do nosso curso é um módulo específico para tratar de gestão de carreiras e consultório. Nesse momento, você terá acesso, através dos conhecimentos especializados de um profissional, a elementos importantes para gerir a sua carreira, seu consultório ou sua clínica. O nosso curso está dividido em três eixos. No primeiro, você terá acesso ao domínio conceitual dos termos da terapia cognitivo-comportamental, para que você desenvolva a habilidade e a competência de entender o modelo de psicopatologia dessa abordagem, além de conceituar os casos dentro da terminologia cognitiva. Após a aquisição dessa base conceitual, partimos para o segundo eixo, onde você terá acesso às técnicas de reestruturação cognitiva e modificação comportamental, estando então habilitado a intervir nas diversas demandas da prática clínica. Chegamos então ao terceiro eixo, onde, através dos nossos workshops, você irá vivenciar, praticar todas aquelas técnicas aprendidas ao longo do curso e que serão utilizadas na segunda-feira no seu consultório. Diante de tudo o que foi exposto, eu convido você a conhecer mais sobre nossa pós-graduação. Dê esse passo importante na sua carreira. Você terá acesso a técnicas cientificamente validadas e ferramentas que dinamizarão sua prática clínica. Dê esse passo importante na sua carreira.